Nem só de super-heróis vivem os quadrinhos, e uma revista provou isso com muito sucesso aqui na década de 80. A gente vai relembrar a história do chiclete com banana aqui depois da vinheta. Fica comigo! Opa! Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos. Eu sou Jorge, mas podem me chamar de rico. Já vou pedindo pra você dar uma pausazinha aí, dar um clique no joinha, pra esse vídeo ganhar relevância aí, porque o YouTube considera, joinhas aí, que o assunto pertinente do vídeo é a outras pessoas que estão buscando esse mesmo assunto. Então, clica aí, não custa nada, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça aqui embaixo, se inscreva e fique sabendo, clicando no sininho, pra ficar sabendo de notificações de novos vídeos, toda vez que eu publicar aqui. Geralmente são três vídeos toda semana, e a gente fala de assuntos nostálgicos relacionados à cultura pop em geral, além de dar dicas de desenho. O assunto de hoje selecionado é a revista Chiclete com Banana. Foge um pouquinho aqui do que a gente vem falando no canal, geralmente relacionado à Marvel, DC Comics, são assuntos que têm uma fanbase maior, mas eu acho importante também resgatar a história dos quadrinhos brasileiros, feitos por brasileiros. E Chiclete com Banana foi uma revista que pode ser considerada revolucionária, porque foi uma revista que apresentou elementos da contracultura pro mainstream, ou seja, aquilo que era, na maioria das vezes, trazido a leitores através de fanzines e coisas com tiragem bem pequenininha, até distribuído de mão em mão, em faculdade. O Angeli traz esses elementos pra revista Chiclete com Banana, com a ajuda, claro, enorme, do Toninho Mendes, falecido agora recente, ano passado, se não me engano. O Toninho que foi o responsável pela criação da Circo Editorial, a revista, a editora responsável pela Chiclete, assim como outras publicações, tipo Piratas do Tietê, tinha o Glauco com o seu Geraldão. Então, uma galera, geralmente de São Paulo, produtores de quadrinhos, charges, começaram a ser arregimentados pelo Toninho Mendes nessa editora a Circo. Inclusive, teve a revista Circo também, que era muito legal, que era uma revista de... compilava histórias de diversos estilos, tinha humor, aventura, ficção científica. Talvez a gente volte a esse tema aqui da Circo, a revista Circo aqui no Museu dos Quadrinhos, que foi uma revista genial, mas o assunto de hoje é a Chiclete com Banana. Então, o Angeli, que na verdade nem concluiu, é um cara que foi autodidata, não chegou nem a concluir a escola, ele largou a escola na sexta série, antiga, o atual sétimo ano, e foi, era um cara muito inteligente, mas não muito ligado à formação formal. Ele foi, rapidamente se interessou por quadrinhos, e ele e o Toninho Mendes frequentavam feiras onde eles compravam quadrinhos, trabalhavam na feira em troca de quadrinhos. Então, o cara, desde muito jovem, começou a ter uma cultura quadrinística muito grande, e ele começou também ali por suas primeiras influências. Uma que ele cita que foi muito importante para a carreira dele foi o Robert Scrum. E você nota alguma semelhança, não digo no traço, mas assim, na forma de trabalhar textura, o desenho do Ogerê é bem texturizado, trabalhava muito bem o nanquim preto sobre fundo branco, e branco sobre preto. Olha aí. Vocês vão olhando também as imagens aí com detalhes, vou passando alguma coisa aqui para vocês que eu lembre, mas vamos olhando nas imagens, detalhes da arte desse cara. A revista até o número 13 era basicamente feita pelo Angeli, e as histórias produzidas aqui na revista, que tinha o formato magazine, preto e branco, ela tinha o mesmo formato da média, e tinha 50 páginas, a estrutura da revista, o papel jornal. A revista teve um crescendo em sua tiragem, começou com 50 mil, chegou lá no número 14, acho da revista, que foi o auge da repercussão, chegar a rodar 120 mil exemplares, é muito, muito, uma tiragem excelente para a época, ainda mais falando de uma revista para adultos, não é uma revista para crianças, os temas são extremamente adultos, não indico para criança, de maneira alguma, chiclete com banana, são realmente assuntos, ele aborda temas como sexo, drogas, eram assuntos bem voltados, tinha fotonovela, tinha algumas cenas de nudez na revista, fotos de nudez também, então era uma revista que transcendia, assim, só os quadrinhos, era uma revista de assuntos gerais, mas com essa pegada ácida de humor, enfim, não era realmente um gibi para criança, e por isso, ainda mais isso, é ressaltar a importância dessa revista, para o Brasil, de maneira geral, a cultura brasileira, porque era uma coisa realmente diferente do que vinha sendo apresentada até então, o quadrinho adulto na época, era quadrinho erótico, não tinha um quadrinho que tivesse uma temática adulta, sem ser o quadrinho erótico, algumas experimentações feitas fora do Brasil, tipo a revista Heavy Metal, a Metal Orlan, lá na França, então lá na França, nos Estados Unidos, já tinha alguma tendência a trabalhar quadrinho para adulto, e no Brasil, uma das primeiras, que não era com essa pegada erótica, com certeza foi Chiclete com Banana, que tinha essa pegada de humor, mas com temas adultos, Angeli também dividia aqui as páginas da revista, com outros autores, até a revista número 13, geralmente tinha um convidado, então tinha aqui o Laerte, agora, tinha o Glauco, que visitava aqui também, chegaram a fazer a série Los Três Amigos, que era divertidíssimo, onde eles desenhavam, os três amigos desenhavam, cada um personagem numa história só, muito divertidas essas histórias, e tinha também sessões de carta, que eram bem informativas também, onde ele fazia uma brincadeira, com os leitores, tinha uma sessão chamada Jam, onde quadrilistas novos apresentavam trabalhos, além disso, colagens, ilustrações, a revista foi muito, muito prolífica mesmo, bem diferente, era uma revista, apesar da tiragem alta, e eu lembro que eu não consegui encontrar ela facilmente, principalmente aqui no interior, mas, depois eu consegui em Sebo, diversos, eu não tenho todos os números, mas eu tenho bastante, tenho bastante mesmo, vou mostrando aqui as capas para você, as capas são um show a parte, eu não sei identificar bem que material que ele usa, mas parece que é lápis de couro, alguma coisa como pastel, nanquim, bem carregado, olha essa do Bob Cuspe, Angeli também, que ficou conhecido por matar seus personagens, as gailinhas de ovos de ouro dele, por exemplo, ele matou, o Bob Cuspe morreu, que é esse, acabei de mostrar aqui, ele matou também a Rebordosa, que é essa personagem aqui, que inclusive chegou a ter uma adaptação para a série de TV, um sketch, não lembro um tempo atrás aí, tinha a série da Rebordosa, enfim, ele é um cara que ele não queria, ele deu até a declaração, ah, não quero ser igual o Chugut, fazendo personagem até quando tiver 80 anos, eu não estou a encher o saco, vou matar mesmo, essa que é a única capa da revista, onde não tem desenho dele, é uma foto do Freud, aqui tem o Freud, que ele adaptou, mas os desenhos dele são muito bons, eu sou muito fã dele, tive a chance de conhecer o Angeli pessoalmente, conversei com ele, cara, um doce de pessoa, ele tinha esse personagem Angeli aqui nos quadrinhos, que você achava que o cara era meio nada, um doce de pessoa, tirei foto com ele, lá na primeira convenção de quadrinhos do Rio de Janeiro, que foi na Leopoldino, tinha fotonovelas também, era um negócio muito doido, fotonovela na revista, aqui é Jam Session, que eu falei, deixa eu pegar aqui, Uppercuts, que era outra sessão da revista, com textos, ensaios, muita coisa também no final da revista, o Angeli começou a aproveitar tiras, publicadas lá na Folha, e aí eram publicadas assim, em página inteira, aí tinha o 68, o Naníaco, tinha Rampal Paranormal, cara, os personagens que ele inventa, aqui o Rampal, acabei de falar, os personagens do Angeli eram geniais, muito bacana, os escrutinhos, que são um dos meus favoritos, tem várias historinhas dos escrutinhos, tirinhas dos escrutinhos, ele produzia material inédito aqui, tipo aqui, feito já para o formato Magazine, mas tinha também tiras, como eu falei, que eram reaproveitadas, revista que metia o pau em política, cara, era muito legal, apesar de eu não ter conseguido comprar muita coisa na época, eu também era pequenininho ainda, algumas coisas eu não entendia bem, não tinha ainda, era meio jovem ainda para entender todo o contexto da revista, mas depois eu consegui, fui conseguindo nos Cebos, e fui montando aí a coleção, eu sei que a revista foi, o último número foi as bancas, numa tiragem de 50 mil, aqui novamente os escrutinhos, essas que estão em melhores condições, eu consegui comprar em banca, e as mais detonadinhas, essa aqui, é o último número, diga não as dorgas, dorgas, enfim, muito legal, então o último número da revista, essa capinha aqui, acabou, uma série de fatores, na verdade, que levaram ao final da revista, a gente estava em uma época já de hiperinflação, a periodicidade da revista já não era bimestral, então era difícil saber quando a revista ia sair, o próprio Angeli revelou um desgaste naquela produção, é cansativo, no começo ele fazia praticamente a revista sozinho, tinha o Toninho Mendes por trás, dando apoio na produção, mas a mão na massa, a criação de textos, de imagens, de quadrinhos, era basicamente dele, que acabou cansando ele, ele tinha também o trabalho lá na Folha, onde ele fazia tiras, e permanece até hoje, fazendo tiras lá na Folha de São Paulo, e aí a revista acabou caminhando para o fim, infeliz ou felizmente, é melhor acabar por cima, aí a revista terminou, foram publicados vários números especiais da Chiclete, com os personagens, com compilações de tiras de personagens específicos, depois chegou a ser republicado também, a edição histórica do Chiclete com o Banana, enfim, apesar da revista oficial ter acabado, o Chiclete com o Banana, inclusive esse termo aí, vem de um samba, onde é feita uma crítica, uma apologia talvez, a mistura de estilos, então o Chiclete com o Banana, vem daí esse nome aí, eles conseguiram registrar, inclusive o nome, porque era uma alusão a uma publicação, e não vinha de música, e parte dessa produção toda, que eu acabei citando aqui, saiu nesse livro, o humor paulistano, é um livraço cara, muito grandão, olha que bonito, e é da SESI, de São Paulo, qualidade é bem bacana, tem históricos de cada uma das publicações, e a Chiclete com o Banana está aqui, logo a primeira a ser abordada, então tem uma compilação de diversas dessas tiras, que saíram na Chiclete, estão aqui no livro, tem o ralaricota, a rebordosa, está todo mundo por aqui, além do livro também, aborda a Circo, aborda também, outros autores, é um livro que eu recomendo muito, eu fiquei de olho nesse livro, um tempão esperando cair o preço, lá na Amazon para comprar, eu acabei comprando com um precinho bem legal, foi 40 reais, foi um achado mesmo, quando eu vi que estava na promoção, fui lá e, cofre, mas é isso aí, o que vocês acham do tema, podemos voltar a esse tema, ou vocês querem ficar mais na área de super heróis, porque tem muito quadrinho brasileiro, bom para falar aqui, além de humor, nós temos de terror, ficção científica, toda a fase experimental da Grafipara, eu tenho, não tem todo o material, mas tem bastante coisa aqui, que a gente possa comentar, outros autores que eu sou fã, tipo, Mozart Couto, Watson Portela, cara, tem gente de boa demais aí, Flávio Colim, que eu sou muito fã, então se você quiser, saber mais sobre o quadrinho brasileiro, feito por brasileiros, não só publicados no Brasil, mas produzidos no Brasil, eu queria que vocês deixassem aqui na área de comentário, vai ser um prazer para mim, apresentar isso aí para vocês, tá bom, vou ficando por aqui, agradeço muito a companhia de vocês, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, com os seus grupos de quadrinhos, vai ser por ajudar bastante aqui, na divulgação do canal, canal que está crescendo, devagar, paulatinamente, mas está crescendo, então, do mês passado para cá, já são quase 300 novos inscritos, gente sabendo de quadrinhos nostálgicos, tem muita gente fazendo vídeos aí, sobre quadrinhos que estão em bancas, e eu fui para o caminho oposto, eu estou indo para o caminho de volta, para o passado lá, e resgatando títulos, que foram importantes de alguma maneira aí, para a vida editorial de quadrinhos no Brasil, tá bom, então se você puder compartilhar, e trazer mais gente legal, convida seus amigos, vai ser um prazer, eles por aqui, ah, e aqui do lado, outros vídeos interessantes, sobre quadrinhos, cultura pop em geral, assuntos nostálgicos, para você conferir, tá bom, grande abraço, e até o próximo Museu dos Quadrinhos, aqui do Pusulgat, tchau, tchau,